Música Aí vem ele, aí vem ele Aí Valdinho Aí Valdinho Aí Valdinho já atrizou o trabalho Valdinho na ponta do Produtu Passou volta, cai na c... Gol da garota Aí é pintado, é pintado Chico Guerra já vem em seguida Aí vem ele na ponta do Produtu Aí vem pintado agora Na ponta do Produtu Passou volta, sensacional Vem com tudo É pra fazer Zero Agora, autorizou Contra a garota Ele passou volta, sensacional Vem com tudo agora Aí vem Chico Guerra agora Pega a garota Segura Albojera Zero Agora Autorizou agora Se apresenta o cavaleiro Seu ínvo está aqui Autorizou o control da garota Ele passou volta, sensacional Vem com tudo agora Passou volta Passou volta, controlou Agora É pra fazer Valer Valeu, hein? Autorizou o dado Vem com tudo agora Na ponta do Produtu Passou volta, sensacional Vem com tudo agora O garoto Aí vem Aí vem o dado Controla, passou volta Pega a segunda Vem com tudo agora Vem com tudo agora Autorizou o dado Autorizou o dado Vem com tudo agora Na ponta do Produtu Passou volta, sensacional Passou volta, controlou Agora É pra fazer Valer Zero Passou volta, autorizou Ele passou a volta Na ponta do Produtu Controla E na ponta do Produtu Passou volta, sensacional Vem com tudo agora Ele vem com tudo agora O balquinho pega Segura O garoto Zero O trabalho vai controlando Vem aí na ponta do Produtu Passou volta, sensacional Ele vem pra ser o campeão É Recife agora Garoto Segura Controla, garoto Ele passou volta, sensacional Vem com tudo agora Controla, garoto Vem com tudo agora Tem que fazer Valer Dado Pega Segura Garoto Zero Tchau